Beleza galera, estou aqui para mais um vídeo Galera é o seguinte, todo serralheiro as vezes sobra um pouquinho de tempo assim, um pouquinho Eu não está sobrando nada, mas eu faço sobrar Para a gente botar a mente para descansar um pouco E olha aqui como é que eu faço para descansar um pouco a média Fazendo uma coisinha dessa aqui Galera, uma motinha, eu fiz no meu menino Inclusive botemos até o vídeo aí, no canal dele aí mostrando Como é que ela foi feita, pegando lá os ferros, o que ferro não é o exame Viu? Três rolamentos, muito bonitinha galera, é uma motinha para a gente botar na estante É uma obra de arte, o serralheiro tem a mente muito grande A cabeça funciona muito bem Todo serralheiro desenvolve bem a mente, trabalha muito a mente E olha aí o resultado Viu galera? Isso aqui, gente que não sabe trabalhar em serralheria Pega uma peça dessa daqui, coloca na estante E... Aprecia muito bem a peça dessa É uma obra de arte E interessante que ela roda os pneus Não é aquela soldada aí, de todo jeito, para ficar os pneus fixos não Ela roda os pneus Soltar ela aqui, ela desce Então galera, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo Mostrando aí como é que essa motinha foi feita Para você poder fazer um aí E colocar aí na sua estante Ou dar de presente aí para um cliente Que você gosta É? É isso aí galera, valeu! Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, deixe seu like Até o próximo vídeo Próximo vídeo aí Mostrando aí Como se faz Algum serviço aí em serralheira Valeu galera! Tchau!